Boa noite, uma ótima noite pra vocês. E agora a gente vai conferir um pouquinho do domingo da Virgínia Fonseca, do Zé Felipe e das Marias. E hoje a Virgínia, o Zé Felipe e as Marias foram visitar a Poliana e o Leonardo. E também o Pedro e a Thaís estão por lá. Vamos conferir? Bom dia, peixe! Saúde! E eu me tornei quem eu mais temia. Galera, eu tô com o corpo de academia pós-festa. Sendo que eu dei umas bebidinhas ontem. Tipo assim, não bebi muito também, né? Tipo, não fiquei assim mal. Então é por isso que eu tô conseguindo, acho, hoje. Ó, tô com o corpo de academia. A gente tá indo lá na casa da Palha do Léo. Almoçar e também buscar as picututas que dormiram lá. A gente não quis trazer elas pra não atrapalhar o sono, sabe? Porque quando a gente saiu, elas ainda estavam dormindo. Então elas acordaram nove e meia da manhã. Então por isso que a gente não trouxe elas quando a gente veio. Pra não atrapalhar o sono. Aí elas acordaram, brincaram um pouquinho lá, dormiram de novo. Aí agora a gente tá indo buscar elas. E vai almoçar. E depois eu vou chegar e fazer alguma coisa. Ou esteiro, ou buscado, sei lá. E viemos aqui filar a boia na casa da Palha do Léo. Minha mãe tá querendo isso. Gente! Gente! O Léo tá fazendo uns ovos aqui, né, Léo? É. Não é água, mas não vai lá pra estar, não. Nossa senhora, nenhuma mãe. Vou nem beirar esse ovo, viu? Bora, Bate. Tá farofinha gostosa aqui também, ó. Isso aqui é só... É... Gelo molho, né, Gelo molho. Tem quantos ovos aí dentro? Dois. Eu não tenho gastos. Ai, quem tá chegando, meu amor. Meus amores. Cadê o chocolate? Pula. Pula. Pula no vovô, pula. Pula. Tá molhado ali. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. É ruim, murcho, me dá, né? Vai, cuidado, tu não é? É, eu tô enrolando. E agora a gente vai ver o Leonardo na cozinha, gente, preparando um lanchinho para o Zé Felipe. Enquanto isso, a Margarete também ajuda ele. E também temos um pouquinho da Thaís com a Maria Flor. Vamos ver? Meus pontos da mão vão estourar, velho. Agora é pronto, ele vai usar os pontos da mão pra tudo. Pra tudo, agora a gente tá... Não, vou não. Ó, fazendo o ovo pro Zé, ó. Ó. E vamos de mais ovo, hein? Ah, eu não posso. Não posso pra não. Conta pra galera o que você fez com o ovo passado. Olha, eu fui pro sal, a desgraça tava aberta aqui, ó. Tudo lá dentro. E ele ainda me deu pra comer, eu falei, não, isso aqui nem vaca, viu? Eu comi. Você comeu? Pra nos perdiçar. É pior que comi o mesmo, aqui, ó. Ficou só isso aqui, viu? Você comeu? Zé Felipe. Ó. Você comeu? Eu comi. Já não, cara. Paró. Paró, ele gosta. Pode colocar. É, gente. É, gente. É, pô, eu não vou falar nada não, viu? Tô sem a presença dos meus advogados aqui. Não pula muito não, tá, meu amor? Vovó. Vovó, pula muito não que você almoçou, tá? Devagarzinho. Qual que é o azul, vovó? Mostra pra vovó o azul. O azul. Aí, meu amor. O vermelho. Isso, meu amor. O amarelo. O azul. E agora, a gente vai dar uma passadinha pelos stories da Poliana Rocha, gente. Que mostrou Maria Alice e Maria Flor. Bom dia, minha princesa. A unha da vovó. Deixa a vovó ver a florzinha. Bom dia, minha outra florzinha. Gostosa. Vamos, papá? Gostosa. Vocês e a titia. A vovó vai arrumar o papá. Papá. Tá com saudade, amor? Saudade, amor? Chegamos em casa. Acho que agora eu vou fazer uma esteira. Por favor, vamos dar uma série. Bem, o Zé Felipe, ele não quer que eu faça exercício, porque ele não vai fazer. Ficou machuquei hoje. E quem machucou? Eu, mas é parceiro, é parceiro. Agora ele tá machucado. É, ele não pode, mas eu posso, é. Ele tá machucado, não pode pegar. E vocês têm que fazer o que eu tô pedindo, porque eu tô machucado. Deve fazer tudo o que ele pedir, porque ele tá machucado. Então vamos ver. Minha Nossa Senhora.